Todos estão em casa. Você tem 10 anos, está sentado na sua cama, lá no seu quarto de infância. Seu cachorro, que já não existe mais, sempre latindo. Papai assistindo TV, deitado no sofá, mamãe cozinhando, organizando o almoço. Seus irmãos estão brincando, estudando ou incomodando você, mas todos estão em casa. E você sonhando com um dia em que será grande e tomará conta da sua vida sozinho. Você queria tanto ser mais velho e não sabia o quanto era bom todos estarem em casa. Agora você está na casa dos 20, 30, 40, 50 anos e gostaria talvez de poder voltar atrás. Você e seus irmãos se mudaram, seus pais envelheceram e as marcas do tempo estão evidentes em seus rostos. Eles estão tentando se acostumar com o ninho vazio até hoje. E você começa a notar os seus primeiros fios brancos e se pergunta como pode o tempo ter passado tão rápido. Então é aí que você percebe que nunca mais haverá outro dia onde todos vocês morarão juntos na mesma casa. Muitas vezes só percebemos o verdadeiro valor de um momento quando ele se transforma em uma lembrança. Alguns momentos e alguns abraços serão os últimos. Portanto, aproveite mais. Tchau. Tchau. Tchau.